Oi turma, tudo certinho? Preciso trazer com urgência uma informação, um comunicado muito importante para que você não fique de fora do programa Bolsa Família, ou se você está na fila de espera, você está bloqueado, cancelado, você que é unipessoal ou não, gente, essa informação vale para todos os beneficiários, tanto quem está recebendo unipessoal, quem está recebendo normalmente, quem tem filho na escola, quem não tem, precisa ter essa atenção. A gente recebeu uma chuva ou enxurrada de mensagens com respeito a essa informação do Cadastro Único e também de SMS. Caso você abra o aplicativo Cadastro Único e não recebeu por SMS, o seu número pode estar trocado no Cadastro Único, então precisa ter também bastante atenção, tem que atualizar o seu número. Às vezes você recebeu a mensagem e é um erro, qualquer mensagem que você receba do Ministério do Desenvolvimento pode ser um erro. Como assim? Por exemplo, eu vou lá fazer meu cadastro e o final do meu número era 1, eu coloquei o 0, ou o atendente acabou colocando errado e coincidiu que esse número existe e você tem o Bolsa Família. E aí essa mensagem vai para uma outra pessoa que recebe o Bolsa Família e aí entra em desespero. E aquela que era para receber a mensagem não recebeu e aí os dois acabam perdendo o benefício. Um por causa do desespero que não foi atualizar ou achou que era erro, apenas um simples erro e não foi corrigir, o outro porque não recebeu nenhuma notificação. Mas enfim, preste atenção, todos os beneficiários, se você conhece alguém que recebe o Bolsa Família, independente se tem filho ou não na escola, se é unipessoal ou não, envia. Se está bloqueado, cancelado, porque quem está bloqueado pode continuar bloqueado. Quem está cancelado pode continuar cancelado. Quem está na fila de espera vai continuar na fila de espera e não sabe por que está tanto tempo assim nessa fila de espera, porque também o sistema não vai trazer essa informação, na maioria dos casos, para vocês. Ao abrir o aplicativo Cadastro Único, você vai em Consulta de Escolaridade e aí vem a mensagem. A atualização automática de escolaridade não foi identificada para esta família. E o que isso acontece? A escola, às vezes, realmente pode acontecer. A escola não enviou ou enviou com atraso e essa mensagem chegou atualizada, porém, está com atraso. Então, quanto a isso, aí você vai na escola ainda, se é bom você ir na escola e perguntar, ó, você enviou a frequência do meu filho, a frequência escolar? Porque a cada dois meses eles estão fazendo essa análise. E olha lá se não for de mês em mês. Então, toma bastante cuidado. Mas pode também ter sido um erro, uma apresentação de erro. O outro também, esse, nesse caso aqui, a pessoa está muito chateada, essa escrita, porque ela falou assim, vai dizer, meu filho vai para a escola todos os dias e a escola não enviou. O fato de não ir ou ir para a escola, nesse momento, o que faz diferença é a escola enviar o relatório. A escola é que tem que enviar, o erro não é seu, tá? E aí veio uma mensagem do SMS assim, ó, aviso Bolsa Família, beneficiário de 6 a 15 anos sem frequência escolar em fevereiro e março, procure a escola e peça o registro das aulas no sistema Presença. Então, nesse caso, você já observa que você tem que ir na escola e fazer o pedido. Mas, Silvas, eu não tenho filho e recebi essa mensagem. Gente, aí você abre o Cadastro Único, porque se no Cadastro Único tiver, então você não vai para a escola porque não tem escola. Aí você tem que ir no Cadastro Único, no CRAS, né, e ir lá conversar com o pessoal do Bolsa Família, né? Se no seu município tem um setor separado do Bolsa Família, você vai lá e trata desse assunto e fala, ó, explica, para que ela tire do sistema. Mas, ainda assim, mesmo não saindo do sistema, ou seja, é um erro, caso você entre em contato com o Ministério do Desenvolvimento, antes desse procedimento, eu quero trazer um conselho para todos vocês. O mais correto, sempre que você for abrir alguma reclamação, for pedir uma análise, abra uma reclamação no Ministério do Desenvolvimento, guarde o nome do atendente, guarde o número, né, que você ligou, o protocolo, o horário, tudo que você puder, você guarda, porque isso é uma prova, tá? E aí, se você tem isso tudo e teve o cancelamento, volte aqui, comenta aí abaixo que a gente vai explicar para você. Então, nesse momento, você vai lá e conversa com eles, e eles vão fazer a atualização. Mas também pode ser um erro. Nesse momento apareceu, mas depois desapareceu. Mas isso já começa aquele reflexo que a gente explicou para você do outro mês, que vai ter muitas exclusões. Ah, Silvas, mas você falou que esse mês vai ter muita gente sendo aprovada. Já está sendo muita gente aprovada. Porém, contudo, precisa ter essa atenção, porque próximo mês vai ter muitas exclusões do Bolsa Família. E digo, não só do Bolsa Família, também do BPC. Então, muito cuidado, estejam todos alerta, não dando motivo para o governo não passar tesoura no seu benefício. Beleza, turma? Eu espero ter te ajudado. Um forte abraço. Que Deus abençoe e até mais. Que Deus abençoe e até mais.